Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor para todo o país e em cada programa um tema diferente sobre saúde. A vida moderna com certeza nos concedeu infinitas possibilidades, mas se por um lado muito nos foi dado, quando o assunto é saúde e qualidade de vida, também tivemos algumas perdas importantes, consequências, sobretudo, da mudança de hábitos. De maneira geral, nos tornamos menos ativos e com uma alimentação muito menos balanceada e saudável. E as consequências aparecem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma dessas consequências, a síndrome metabólica. Para começar a falar sobre esse tema, ninguém melhor do que ele, Dr. Marcelo Gobo Jr. Oi, Marcelo. Oi, Glaucia. Tudo bem? Tudo bem. Prazer receber você aqui novamente. É sempre um prazer, Glaucia. Marcelo, de acordo com o Ministério da Saúde, o termo síndrome metabólica se refere a um conjunto de fatores de risco que se manifestam no indivíduo e aumentam as chances de desenvolver doenças cardíacas, derrames e diabetes. A síndrome metabólica tem como base a resistência à ação da insulina, hormônio responsável pelo metabolismo de glicose, daí também ser conhecida como síndrome de resistência à insulina. Pois é, Glaucia. Estima-se que entre 20 a 25% da população adulta no mundo tem a síndrome metabólica e a tendência é que essa prevalência aumente em decorrência do avanço exponencial da obesidade. Até os 50 anos de idade, a condição tem sido ligeiramente mais diagnosticada nos homens, mas a partir dessa faixa etária, a frequência passa a ser mais alta entre as mulheres. Marcelo, tem muito assunto pra falar sobre isso, né? Tem sim, Glaucia. Vamos entrar aqui pra conversar mais? A síndrome metabólica é considerada uma doença? Ela... esse diagnóstico da síndrome metabólica é um diagnóstico que já foi controverso por um tempo, tem uma certa polêmica na literatura médica a respeito disso. O termo nasce na década de 80, era um conjunto de sinais e sintomas que é o que configura uma síndrome em que a gente tem uma alteração no metabolismo, especialmente no metabolismo da insulina, que está relacionada à obesidade e que causa as complicações que a gente vê nessa condição de saúde. E o que desencadeia essa síndrome metabólica? Justamente essa alteração do metabolismo da insulina, que está vinculada também à obesidade. A gente tem uma herança genética aí, com multifatorial, que está relacionada a essa mudança de padrão do metabolismo e que vai gerar a síndrome. Marcelo, mas pra gente falar em síndrome metabólica, é preciso que seja feito um diagnóstico, né? Mas como que é feito isso? O diagnóstico é clínico. A gente tem alguns fatores, algumas condições clínicas que precisam ocorrer pra que a gente fale de síndrome metabólica. Então a gente tem que avaliar a circunferência abdominal, a gente tem que avaliar a pressão arterial, a gente tem que avaliar o nível de glicose no sangue, o nível de colesterol. Quando a gente vai associando, a gente foi percebendo, isso tem a ver com como a síndrome foi descrita, né? Ela foi descrita a partir dessa observação desses fatores e se percebeu que alguns pacientes tinham algumas características em comum. Então o paciente, além de ter obesidade, de ter a hipertensão, também tinha essa alteração do nível de glicose, uma disglicemia, ou seja, isso não é o diagnóstico de diabetes, ele tem uma alteração do nível de glicose no sangue e uma alteração no metabolismo das gorduras, né? Dos lipídios, como o caso do colesterol. E aí você vai fechando o diagnóstico. Então você precisa avaliar vários fatores, pra você falar aqui em síndrome metabólica. A gente tem uma alteração de prevalência depois de uma certa idade em relação às mulheres, também muito por conta da mudança do perfil metabólico da mulher pós-menopausa, tema que a gente já tratou aqui e que gera alguns outros fatores de risco para complicações cardiovasculares. O principal ponto da síndrome metabólica é o aumento do risco cardiovascular. Então você aumenta a chance de infarto, de derrame em decorrência da presença dela. A gente pode dizer que o metabolismo ficando mais lento ou funcionando de maneira diferente? Ele funciona de uma maneira diferente. Então, a gente vai tendo um estado, essas doenças crônicas, de modo geral, elas vão levando a um estado pró-inflamatório que a gente fala, são doenças inflamatórias. Esse estado pró-inflamatório, ele é nocivo para órgãos que são vitais, e para estruturas que são vitais. Esse processo de inflamação vai gerando um reparo tessidual, é como se a gente tivesse uma agressão e um reparo, uma agressão e um reparo. E aí a nossa estrutura dos órgãos, a superarquitetura ali, o metabolismo, a fisiologia, ela vai modificando e a gente vai gerando aquilo que vai se constituir como doença. Nesse vai e vem metabólico e vai e vem inflamatório, você vai tendo uma piora, vai formando placas de gordura ao longo dos vasos e isso vai gerando a predisposição a você ter infarto, AVC, por exemplo. Marcelo, você falou agora, já falou em outros programas também, sobre ser uma doença inflamatória, que ela tem um jeito próprio de agir. Como que é isso para a gente entender? É como se o nosso corpo fosse ficando irritado com o tipo de estímulo que a gente vai dando. E aí o nosso metabolismo vai funcionando diferente, a sinalização das células muda. Então uma célula conversa com a outra meio que num telefone sem fio, elas vão mandando uma mensagem para a outra. Quando você tem esse estado pró-inflamatório, essa comunicação entre as células muda. E aí você tem atividade de algumas partes que são mais lesivas, você tem mobilização de substâncias que são danosas para a nossa fisiologia. E aí vai gerando o aspecto da doença, com um caráter crônico. Então isso ao longo de muito tempo vai gerando uma fragilidade desses sistemas que vão se comprometendo. E aí a gente vai tendo uma piora de função, uma queda de função daquele órgão. Então vai diminuindo a capacidade do seu corpo manter um equilíbrio, que a gente dá o nome técnico de homeostase. E essa dificuldade de manter essa homeostase vai gerando aquilo que a gente chama de doença. E entre esses estímulos que você falou estão hábitos de vida e alimentação? Sim, que é uma das questões que mais predispõe a ocorrência disso. Porque você vai aumentar o consumo de alimentos ultraprocessados, por exemplo, de um excesso de calorias, isso vai gerar um depósito de gordura nos órgãos, uma gordura visceral que a gente fala. E isso vai predispondo o nosso organismo a desenvolver essa resistência à insulina. É como se a insulina fosse perdendo a capacidade dela de atuar. Meu corpo até produz, mas é como se ela não conseguisse cumprir a função dela de levar aquilo que vai gerar energia para cada célula, que é um tijolinho que acompanha o nosso corpo, para ele funcionar. Essa capacidade vai sendo diminuída cada vez mais. E aí eu vou perdendo essa sensibilidade à insulina e vou gerando as complicações que são decorrentes da síndrome. A síndrome metabólica a gente pode dizer que ela está muito ligada à obesidade? Sim, diretamente ligada à obesidade e por isso os hábitos de vida são tão importantes para fazer o controle e o manejo adequado. Quando a gente não tem um hábito de vida saudável, e um hábito de vida saudável que vai envolver uma rotina de atividade física, vai envolver uma dieta equilibrada, não restritiva, mas com uma distribuição dos vários tipos alimentares e que seja mais rica em alguns tipos do que outros. Quando a gente tem esse cenário, a gente vai conseguindo fazer um controle desses estímulos que são agressivos para a saúde. Marcelo, na unidade básica chegam muitos casos de síndrome metabólica? Como que é isso? Chegam bastante. Às vezes a gente vai fazendo diagnósticos isolados e não faz o raciocínio clínico de juntar as coisas para poder dar esse tratamento comum. Então às vezes você vai tratar isoladamente hipertensão, tratar isoladamente obesidade, tratar isoladamente a dislipidemia, essa alteração da gordura do sangue. E quando você na verdade poderia fazer o raciocínio em conjunto e pensar que está tudo dentro de um pacote, de um fator causador comum, de um maior fator de risco em relação à obesidade como deflagrador disso. Justamente para você fazer ajuste de meta terapêutica e de mobilizar o seu paciente para isso. Então se a gente às vezes está cuidando de alguém que tem obesidade, que é hipertenso, que vai preencher os critérios da síndrome, tem uma circunferência abdominal, a gente vai precisar fazer esses ajustes de meta terapêutica. Não adianta pensar só em fazer um controle da pressão nesse caso. O meu risco cardiovascular vai continuar aumentado. E aí o meu desfecho negativo, que vai ser o infarto, o AVC, não vai ser evitado. Eu preciso pensar globalmente para poder agir em todos os aspectos. Então às vezes não adianta eu só mirar lá no nível do colesterol no sangue. Se eu não penso em todo o resto, vai ser difícil inclusive fazer o controle, o ajuste da meta terapêutica sem pensar sistemicamente nesse caso. Quando a gente sempre pensa em doença, pensa no tratamento, pelo menos eu penso assim, visando a qualidade de vida. Nesse caso é bom pensar sempre em qualidade de vida até para a prevenção. A principal consequência de fazer o manejo da síndrome metabólica vai ser gerar qualidade de vida. Justamente porque você vai ganhar muito em termos das funções que são perdidas. O paciente que tem síndrome metabólica, ele tem uma carinha. Às vezes você vai ficando mais habituado, você vai vendo assim, tem uma carinha. E geralmente isso está muito associado a uma piora de função, especialmente em alguns momentos da vida. Justamente por conta da obesidade, você tem doenças que andam juntas, que não são associadas, mas que estão ali em maior prevalência e que vão gerar limitações para a qualidade de vida, dificuldade de mobilidade, de autonomia, de capacidade para a função física e de partes importantes da nossa vida. Que vão, desde você ter a capacidade de subir um lance de escada, de ter uma função cardiovascular adequada, até a sua parte de sexualidade, em vários pontos da sua vida, você vai tendo limitações quando você tem síndrome metabólica instalada e que às vezes você pensa muito separadamente e acaba perdendo a oportunidade de fazer a grande diferença ali. Marcelo, como ficam os impactos para a saúde pública com esse aumento de casos de síndrome metabólica? Tem um impacto? Sim, especialmente se a gente não faz a modificação da história natural da doença. Então, quando a gente não faz essa modificação e a gente vai evoluindo, a gente vai tendo as mesmas complicações do que a gente já comentou aqui, por exemplo, no programa em relação à diabetes e suas complicações. A gente vai aumentando a chance dessa complicação. Então, num paciente que tem resistência periférica à insulina e eu não vou tratando, ele vai ficando cada vez mais insensível até eu abrir um quadro de diabetes, por exemplo, ter todas as complicações da circulação periférica, da microvasculatura, o aumento da prevalência em relação ao infarto, AVC, e aí eu vou tendo limitações. Então, imagina que eu tenho síndrome metabólica, não fiz um manejo adequado e aí, de repente, eu tenho um AVC aos 55 anos. Então, a minha vida, a partir dali, vai ter uma complicação que poderia ter sido evitada se eu tivesse olhado a síndrome metabólica antes e tivesse diminuído os meus fatores de risco. Claro, a gente está falando aqui de chances, não são sentenças fechadas. Tem pessoas que não têm síndrome metabólica que vão sofrer um AVC e pessoas com síndrome metabólica que vão ter outras coisas e que não vão ter AVC. Mas a minha chance, ela aumenta muito em um cenário e em outro. E as complicações, elas também mudam muito em um cenário e em outro. Uma coisa é eu ter só um AVC, sem nenhuma comorbidade, sem nenhum fator de risco e fazer um processo de reabilitação. Eu ganho função muito facilmente. Outra coisa é eu ter um AVC e ter todo esse dano de doença instalada e eu vou fazer reabilitação, mas eu já tenho um fator de risco para poder ter um novo evento desse, um outro evento adverso, maiores complicações e diminuir a minha recuperação. Então eu preciso pensar assim, a gente está falando de chances, de probabilidades, mas também de complicações que são mais intensas em um caso ou em outro. Certo. Para falar mais sobre esses casos, mais sobre as probabilidades, mais sobre as chances, no próximo bloco, Marcelo, a gente recebe a doutora Larissa Sargentini. Ela que é endocrinologista, também é docente na Faculdade de Ciências Médicas, de Ciências da Saúde de Barreza, o doutor Paulo Prato, que vai falar com a gente mais sobre esse assunto. É só um prazer recebê-la aqui e poder aprender com ela mais uma vez. Então você aí de casa, continue conosco. Daqui a pouquinho, o doutor Marcelo e eu voltamos com o Hora da Saúde, dessa vez recebendo a doutora Larissa. Não saia daí!